A presença do Senhor é julgar sobre o Senhor de Deus, porque Ele está a julgar, a glória de Ele está a julgar, aleluia, e fica atento em Cristo Senhor, porque o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas nesta noite, a única pessoa que pode impedir de nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, é só nós, Senhor, então que nós possamos estar atento para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém. 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 Se preparou o tempo para estar aqui na casa do Senhor. E eu falava sobre você que José se esperava sentar nas ovelhas e chegou ao monte de Deus. E eu quero ser com você e vejo o Senhor aqui, ó, esse lugar chamado Casa de Mascão. É o monte do Senhor, é o lugar do Senhor, é o lugar aonde o Senhor não me fez sua presença dele. É o lugar aonde o Senhor quer falar com você nesta noite. Aonde o Senhor tem algo para dizer para você nesta noite. É neste lugar, é nesta casa chamada Casa de Moração. E a palavra fala que no versículo 2. Apareceu em um anjo do Senhor uma chama de fogo no meio de uma saça. Aleluia. Aleluia. Você sabe, em igreja do Senhor, que quando você está aqui hoje chegar, quando você se alenta aqui nesta porta, nesta casa aqui, você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Você vai ver o poder de um anjo do Senhor se manifestar. Quando o pastor chegou ali naquele lugar, a primeira coisa que ele viu, uma sarsa que se queimava, um fogo. E eu quero dizer para você nesta noite, você pode até nesta noite não estar vindo aqui, uma sarsa, com seus olhos, feliz por mim. Mas eu quero te dizer que nesta noite a honra do Senhor está aqui neste lugar. Aqui vai chegar a anjo do Senhor, aqui vai chegar a cura para você, aqui vai chegar a libertação para você. Aqui vai chegar a cura para você, aqui vai chegar a cura para você, aqui vai chegar a cura para você. A cerma naquele lugar é o que eu adoro, o Senhor se manifestar. Será que nesta noite, você pode abrir os seus olhos e se til lá, e pode olhar e ver o amor do Senhor aqui nesta experiência? Será que nesta noite você pode andar com seus olhos e ver a minha bênção estar aqui nesta noite? Aqui vai falar que o Senhor está aqui nesta noite, e eu vou fazer a mesma mulher que ele vem. Mas é seu novo Mas é seu novo E que nessa noite Você possa começar a contemplar Aquilo que o Senhor tem Para você nessa noite Igreja do Senhor Você não está aqui para nós nessa noite Você está aqui porque o Senhor te prometeu Porque o Senhor tem nada E especial para você Nessa noite Eu quero dizer para você Que você nunca Entra na casa do Senhor E saia da mesma maneira O Senhor tem algo Para você nessa noite Quando eu perdido essa palavra aqui Eu começo a meditar De algo que aconteceu comigo O que eu sei O culto de Deus É o culto conosco Às vezes Eu começo a meditar Eu começo a meditar Você tem noção Do poder Da soberania Do nosso Deus Então, minha mãe É o poder Que é o nosso Deus E Ele olha Para dentro de mim E Ele olha Para dentro de você Ele olha para você Ele conhece o seu poder Ele conhece a sua dificuldade Ele não conhece Apenas por alguém Para o lado de você Mas Ele te conhece Intivamente Vamos lá Ele conhece Tchau, tchau.